Acho que eu vou ser ruim, mano. Tchau. 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 Morre. E salve, salve, galerinha. Beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother, Vitor Oliveira. Estamos aqui para mais uma gameplay de Red Dead Redemption 2. Vamos dar continuidade, galera, de onde paramos anteriormente na última gameplay. Para quem não viu, está no canal aí. Só conferir lá. E larga o dedo no like para não esquecer. Compartilhe essa gameplay e só vamos nós, mano. Lembrando que faço live quase todos os dias na nossa página no Facebook. Quando não tem live lá, normalmente tem na Twitch ou na CubeTV. Então, se puder, nos sigo lá nessas plataformas. Os links estão totalmente aí na descrição aí embaixo. Show de bola, sem mais delongas. Vamos continuar de onde paramos aqui anteriormente na gameplay. Nossa missão aqui, galera, é principalmente, a missão principal nossa aqui é tentar roubarmos um trem. Isso mesmo, vamos tentar roubar um trem aqui, mano. Não sei se a missão vai ser bem sucedida. Aí vai depender da minhas humildes habilidades quais eu não tenho nenhuma. Parece bom, não é? Mas nós precisamos fazer isso rápido. Agora é hora, antes de alguém chegar aqui atrás de nós. Ah, olha você, garoto. Viu? Isso é o que eu chamo uma equipe. Micah Bell, Charles Smith, Barth and Morgan, Javier Escuela, e o que é que é o jovem Lenny aqui? Sempre o primeiro homem na sua carreira. Só feliz de voltar lá atrás de nós, Dutch. Você é certeza que você está pronto para isso, garoto? Claro que eu estou pronto. Só se mantenha calma. E mantenha os olhos curtos. Isso acontece para todos vocês. Não erros. Não mais. Então nós fazemos isso, então nós voltamos para Blackwater para recolher. Quantas vezes você vai perguntar a mesma pergunta, Micah? Isso é um monte de dinheiro para deixar de se sentar por muito tempo. Seria louco para voltar lá agora. O lugar vai estar com os pinkertons. Nós voltamos quando eu digo que voltamos. E é o fim do que é. O dinheiro é seguro. Você só tem que confiar em mim. E se os O'Driscolls estão certo, vai ter um monte de bondade de rádio na esta carreira. Boa dinheiro, uma vez que conseguiremos saber como eles gastar. Agora, todos, 閉ma-se e faça a sua mente na sua mão. Vamos lá. O que é legal aqui, galera, é que essa missão, já podemos ver um pouco do verde, da vegetação aqui do jogo. No início, só vimos neve, mano. Já podemos ver, no caso, o verde, né? Sim. Quer ir lá, ver como ele está indo. Ok. Olha que legal, tudo alinhado, mano. vou ver com o Bill. Vamos pegar o nosso telecípulo. Como é? Nosso binóculo? Eu nem sei onde fica o binóculo aqui. Deixa eu ver aqui, mano. Vai aqui. Beleza. Vamos pegar na ferrovia. Nosso cavalo aqui. Nosso cavalito. Aproximar-se. Bem, vá lá. Beleza. Vamos avançar, então. Esse é um bom lugar. Sim. Caso eu vou avançar, né? Olha que estou vendo. Que racho da hora, mano. O jogo, galera, o jogo está muito lindo, mano. Muito lindo. Realmente, em minha opinião, é o jogo do ano, cara. É o jogo do ano. Eu joguei God of War, zerei God of War. Mas, cara, esse jogo aqui, nunca pensei que teria um jogo, na minha opinião, que seria melhor que o God of War um pouco. Estou bem. Você está seguro? Posso ajudar um pouco? Está firme na disputa, mano. Tudo bem. Conseguiu. Vá em frente e sete o detonador por essas rocas lá. Ok, certo. Agora, despegue o fio e então atingue-o para o detonador. Ah, beleza. É, vamos desenrolar o fio aqui para detonarmos a dinamite, né? É isso que ele falou. Vamos pegar aqui. Beleza. Vamos para onde? Aqui, né? Olha que da hora, mano. Vamos explodir o trem, galera. Não faça isso em casa. Não exploda nenhum trem perto de sua casa. Só se for um trem de brinquedo, aí você pode explodir. Mentira, não exploda também não, que pode ser perigoso para você e sua família. Será que isso vai dar certo, velho? Segura o Y para conectar o fio. Beleza. Ok. Isso é bom. Tudo certo. Tudo certo. Você vai voltar para os outros. Eu tenho que ir de aqui. Vamos voltar então agora, né? Nosso pé de pano aqui, ó. Enquanto eu vou fazer um trabalho pesado, meus comparsas... Ou amiguinhos, vamos dizer assim, né? Estão lá em cima, só de boa. Ah, só. Calma aí, mano. Deixa eu estacionar meu pangaré aqui, velho. Estou aprendendo ainda, não fiz autoescola. Não é isso que eu ia fazer, não. Mas vamos lá. Segura o LB para mostrar o menu de armas. Beleza, mano. Menu de armas, está mostrando. Beleza, e aí? O que eu devo fazer com esse menu de armas magnífico que eu tenho aqui, mano? Ah, tem que colocar máscara? Será? Repete para alternar o tipo de munição. Ah, peraí. Vou mostrar o menu de armas. Beleza, estou mostrando o menu de armas. Ih, caraca, que da hora, velho. Não sabia disso. Esculpeiro de cano cerrado. Mostra o dano, alcance, cadência, recarga, precisão e condição, mano. Que da hora, não sabia. Por que você está fazendo isso, Arthur? Deixa eu pegar a sua bandana. Ah, sim, 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 desculpa. Desculpa, desculpa. Vou colocar a minha bandana. Cadê a minha bandana, mano? Não está aqui, não. Cadê ela? Mano, eu não sei onde está a minha bandana, velho. Eu nunca usei ela. É isso aqui, mano? Não, isso aqui, não. Armas longas. Palestras não, armas longas. Não, isso aqui, não, velho. Isso aqui é do cavalo, velho. Estou viajando. Aqui não tem bandana, não, velho. Cadê a bandana? Itens. Ah, que é a bandana aqui, velho. Pô, jogo. Pô, jogo. Por que não falou antes, jogo? Para selecionar um item, move a... Ah, beleza. Só isso? Cover sua face, Arthur. Aê, Manolo. Eu sou fora da lei agora, mano. Eu sou fora da lei, velho. Pensando o que? Botei minha máscara, mano. Pessoal, olha só, bandidão. Bandidão fora da lei. Pô, ligado. Vocês sabem o que fazer. Mano, estou achando que isso vai dar treta, hein? Vai dar ruim, hein? Aqui nós vamos. Ó, falhou, mano. Que merda. O bagulho falhou, velho. Você tem que estar brincando com mim. Onde você encontrou aquele morro? Você disse que era bem. É minha culpa. Vamos lá. Você é patético. Você sabe disso? E aí, vamos ter que ir a pé, velho. Como assim, mano? A gente vai colocar minha escopeta aqui na prontidão, velho. Rule no trem? Como assim, mano? Rule no trem, velho. Caraca, que da hora. Caraca, que da hora. Caraca, que da hora. Caraca, mano. Que da hora, velho. E um não conseguiu, não. Onde você está brincando? Ajuda! Ajuda-me fora. Sobe, mano. Que agonia. Isso. Onde está Javier? Ele foi morto. Os outros vão conseguir ele. Não, não. Não, 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 não. Sai fora esse cara, hein. Tem outro cara. Você quer que eu pegue ele? Eu me escondei aqui. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Onde está indo? É... 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 Ok, eu vou... Ei! Que violência toda, mano. Que violência toda, mano. Caraca, velho. Que violência toda, mano. Ai, corre, 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 corre. Eu, porra aí. Que violência toda, mano. Não, 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 não. Não. Eu devo matar eles, mano. Não. Não, não. Deve ser de fora. É um monstro toda, mano. Não tem um monstro toda. É um monstro toda. O que você está fazendo? Ele tem um pouco de tempo para segurar o carro. Bem, eu tenho um copo do carro, mas nós não vamos fazer o carro. O melhor é chegar lá. Temos que se acelerar. Temos que parar esse trem. É o que estamos fazendo, filho. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar? O que está acontecendo com você? Eu estou indo. Você tem que parar esse trem. É o que você está fazendo, filho. Isso é muito longe, filho de puta. Como você está fazendo? Eu não ia atirando o cara, não. Tentei empurrar ele no trem, mano. O cara foi lá e matou. Temos que parar esse trem. É o que estamos fazendo, filho. Acontece ele, velho! Calma. Calma. Mirar a arma. Mirar a arma? Como assim? Ah, tá. Não! Não! Meu amigo! Não! Não matou meu amigo! Aí vocês falam para mim. Pô, Victor. Por que você não matou o cara? É porque eu soube que se você matar o cara, você vai falhar a missão. Eu queria atirar no pezinho dele. Para ele ficar como um saci. E se eu me aproximar, mesmo assim ele vai atirar no meu amigo, tá ligado? O que eu faço? O que eu faço, galera? Fala para mim. Fala nos comentários o que eu deveria fazer, mano. Fala nos comentários o que eu deveria fazer, mano. Fala nos comentários, meu amigo! Derrote o maquinista! É só isso, mano! Teve, galera, amigos meus que mataram o maquinista e não conseguiram fazer essa missão, não entendi. Caralho! Mais guardas saindo do carro do trem! Isso deve ser alguém! Todos esses mestres devem ser guardados! Apenas o jogo está me ensinando coisas que eu já sei! Apenas o jogo está me ensinando! Tudo bem? Eles estão indo! Quem é isso? Quem é isso? O que é isso? Eu não sei! Eles estão mortos! Vamos sair! O que é isso? Apenas o outro lado! Você tem mais? Você não pode me enxergar! Não! 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 Apenas o jogo está em frente! Apenas o jogo está em frente! Apenas o jogo está em frente! Boa chute, filho! Eu posso agora ver por que os O'Driscolls trouxeram tantos vozes! Corre mesmo, caramba! Quem manda aqui é nós, mano. Aqui! Opa! Isso inimigo não, né? O cara derrubou o meu chapéu. A mesma chapéu está no cavalo lá, né? Automaticamente ele... Ele parece no cavalo. Vamos saquear aqui os rapazes. Muito obrigado pelo loot! Pô, eu tô com 4 dólares só, mano. Como estão fazendo? Voltem lá! Para você ter noção, galera, nessa época aqui, cem dólares era muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Se eu conseguir cem dólares aqui, eu ficar muito feliz. Eu trabalho para Leviticus Cornwall. Vamos lá, garotos. Nós temos nossos ordens. Ok, você pediu isso. Nós estamos abrindo essa porta. 4, 3, 2, 1. Caraca. 3, 3, 2, 1. Os nossos amigos foram mortos. Vamos meter bala, mano. Aqui é fora da lei. Estou sem o meu chapeuzinho, mano. Pega pra sair. Pega pra sair. Pega pra sair. Olha lá o carro. Não vou gastar minha munição, não, mano. Aham, pediu arrego, né? Uh, dinamite, mano. Olha só, gente. Ih, que da hora. Agora vai ser maneiro, mano. Acendeu o pavio. Vamos acender o pavio, mano. Aqui nós vamos. Que da hora, velho. Que da hora. Mano. Põe, põe, velho. Pega pra sair. Vou olhar, vou olhar, ó. Cinematográfico. Cinematográfico, ó. Caraca, velho. Cinematográfico. Caraca, mano. E aí, sanguebão. Mão de pra cima, mano. Senta aí. Isso aí. Fica quietinho aí. Vai até o vagão privado. Vamos lá. É, essa aqui e o trem. Beleza, mano. Vamos saquear aqui o bagulho. Isso aqui é conosco, mano. Põe, cara. Eu e Arthur fizemos todas as coisas. É, o garoto fez bem. Vejo que você está tentando correr naquele trem. Ele é o rei. Vou te dar uma carta. Não quero ler, porque o rabicho é muito grande. Dá pra ler, mas não quero ler, não. Vem. 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 Vem lá. Vem. 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 Agora você acaba fazendo uma carta? Bom? Eu não acho que assim. Aqui. Seja bem utilizado. Pelo menos, que todos sabemos que você pode fazer um problema que você não vai. Não vai. S sem dúvida, o problema é que você vai fazer um giframe também. Deve ser um giframe. Você conseguiu? Ao que está lá? Você conseguiu? É igual ao Superman, né? Coloca o óculos. Tira o óculos e é o Superman. Mais um charuto, né? Sempre útil um charuto nessa época aí. Relógio de bolso. E o cara tá apressado, né? O cara tá apressadinho esse cara, velho. Não quero ler também, não. Eu não quero, galera. Deixar nada pra trás, tá ligado? Tudo que eu tiver que pegar, eu quero pegar aqui, mano. Cala a boca, mano. Deixa eu pegar o bagulho aqui, mano. O que você encontrou? Esses... Bonds. Eles custam nada? Oh, claro. Bonds. Eu acho que nós podemos vender esses bem facilmente. Bem, pronto. Agora, você vai sair de tudo isso? O trem? Ah... Vamos sair daqui. O que é eles? O que você acha? Eu não sei. É por você. Muita eles. Deixa eles aqui. Muita eles com você no trem. Apenas que eles não enviarem ninguém depois de nós. Ok? Eu vejo você no campo. Quando você voltar, vamos continuar. O resto é você! Vamos lá! Ninguém. Fique! Bom, a responsabilidade é nós! Nossa, no caso, né? Matar eles. Deixar ir. Que é bem arriscado. Decido o que fazer com os guardas, mano. Caraca, galera. E aí? Ameaçar... Mirar... Mirar arma. E agora, galera? Vou ameaçar, mano. Vou ameaçar, mano. Ou mato eles. Caraca. Não sou ruim, mano. Não sou ruim na vida real, mas no jogo eu posso ser ruim, né? Acho que eu vou ser ruim, mano. Tchau 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 Morre Lembrou aquela cena do Cidade de Deus Eu sou muito mal, eu sou muito mal Galera, eu sou a cena de vida real não, tá? Até porque no game aqui eu me torno uma outra pessoa, mano Meus instintos Mas vamos lá, vamos lá Cadê o outro cara pra me lutear, mano? Eu não poderia deixar esses caras Escaparem, nem ameaçá-los Porque seria arriscado Eles contarem pra alguém, tá ligado? Eu não quero pegar o corpo dele não, mano, sai fora Larga esse homem feioso aí Isso Vamos lutear o carinha aqui, ó, cadê? Ó, morreu com as perninhas juntas, ó Morreu com estilo isso aqui Ah não, o cara não tem nem lute, mano Eu poderia jogar no rio, né? Ninguém vai ver o corpo, mano Vamos jogar no rio não É muito trabalho, mano Muito trabalhoso jogar no rio Vou pegar meu cavalo aqui Vou meter o pé, mano Vem cá, pangaré Vamos lá Ai, caramba Calma, cavalo Cavalo tropeçou no corpo do cara, mano Bom, eu tenho que entrar aqui no trem, mano Um vagão, né? Beleza, vamos entrar aqui Calma, muita calma nessa Vamos desconduzir o trem? Será, mano? Por trem para andar Ó, vamos conduzir o trem, mano Que da hora O cavalo Vem junto, cavalo Ah, não Ah, inteligente, inteligente É, já não sabe onde o trem vai parar, né? Porque ele tá sem freio, né? O neguinho tá conduzindo Mas show de bola Gostei dessa missão, galera Foi bem da hora, mano Essa missão Gostei, mano Tivemos bastante participação na game Porque, é Tomamos algumas decisões no jogo, né? A questão de deixar os caras aí E matar eles ou não E só vamos nós Galera, não esqueça de dar o like no vídeo, mano Ajuda muito aqui o canal Se puder, compartilhe nas redes sociais também Que ajuda demais, cara Aí, o ranqueamento aqui do vídeo no canal, beleza? É nós, estamos juntos Vamos lá Maravilha, Beth Caraca, olha a música, né, cara Parabéns, né, moral A rockstar, mano Parabéns, cara Pelo jogo, mano Música, cenários Conversação, história do jogo Tá muito, muito da hora, mano Olha isso, cara Aparecendo o final de gameplay, né? Final de jogo em casa Zeramos, galera Zeramos Bom, parece, galera Que vamos sair da área de neve agora E vamos para a planície, né, vegetação Sim, pôs Vocês dois caminham em frente Para garantir que não há surpresas Nós tivemos o suficiente Eu, com o garoto? Apenas ir Vamos, filho Você pode comprar-me um whisky Vamos conduzir carroças? Da hora, mano Tô com saudade de conduzir as carroças Petear para acelerar Segura a RB para desacelerar Mano, olha essa água, cara Que da hora, mano Essa água Dá vontade de... Tipo, descer da carroça aqui, mano Ficar aqui tomando banho, tá ligado? Pois eu na vida real faria isso Caraca, mano Deve uma treta aqui, mano Não, o problema é colocar, né? Ah, não, foi Ah, sou trabalhador, mano Pensando o quê? Só falando que eu não trabalho, mano Olha só Mais trabalhoso que isso aí Ó Usando minha força bruta, mano Usando minha força bruta, galera Aqui, olha o dedinho Olha o dedinho E são índios Beleza, vamos lá Mano, senão Parece que tá mais bonito ainda, cara Do que com a neve lá Você pode mudar o tamanho da roda e da bússola ao segurar Ah, como assim? Bússola expandida Ah, sim, da bússola aqui, velho Caraca, velho Que da hora, mano Deixa assim, grande Expandido Da hora Não, deixa expandido não Peraí, vai ser normal mesmo É uma boa Nós não Não, apesar de que nós falamos Eu acho que eu estava tentando simplificar algo mais complicado Para o benefício do nosso bloco Há aqui Ei, não se culpem em mim Nunca se esqueça Esse aqui é um cara de con, Charles Nascido e nascido Só porque ele parece Ficou Não significa que ele conhece Uma coisa De o que ele está falando Mano, olha o cenário, galera Esse jogo, cara Está muito perfeito, mano Está muito perfeito O cenário desse jogo Está muito perfeito Cara Isso aqui realmente É o jogo mais caro Aqui Acho que eu já vi É, anunciar É o jogo mais caro Mas se você ser sincero com vocês Mano, vale a pena Tem muito jogo caro aí Que não vale a pena Mas esse aqui, mano E vai vir, galera O modo online dele ainda Então tem muito mais coisa, cara Muito mais Para evitar ficar com muito calor Não se esqueça De usar roupas frescas Não sei se quiser Isso é sobre a idade Nós encontramos o jovem Arthur aqui Talvez um pouco mais Um delinquento Você nunca viu Mas ele aprendeu rápido Não tão rápido Como o Marston, aparentemente Espera Eu não entendo Qual é o problema Entre vocês dois? Arthur É, é uma longa história Sim Olha isso Olha esse cenário, mano Na moral Nós ainda estamos indo ao oito Em procurando de forças E os animais Que são os animais Tomando banho ali Não Bem, nós estamos indo ao correto Direito Para o nosso desespero Esquecimento Descobro de oito Para o oito Para as montanhas Sim Eu acredito Isso aqui, galera É um jogo Para você jogar calmo Sem pressa de zerar Desfrutar de cada detalhe É uma cidade de livestock Não é muito longe Daqui a pouco É isso que eu vou fazer Na gameplay Então é por isso Que os vídeos Normalmente vão ficar Um pouco longe Vou evitar De chegar A uma hora De vídeo Mas Pode acontecer É um coelho limão Não é só É um coelho limão É um coelho limão Não se sentiu certo Cara, o cenário Tá lindo Lindo, lindo, lindo Parabéns, mano O que você está Tá lindo demais O que você está trabalhando Nessa forma Só um Yaro e ginseng Bom para a saúde Berença do que o que você achou Na empresa Sim Você pode ter Tudo isso Eu estou no ponto O que eu posso Fazer isso Com meus olhos Clos Ok Obrigado Com o pen de registrado Que você descobriu Beleza Chegou bola O cerro Esse aqui é o Bambi É o Bambi Parece o Bambi Ai caramba A carroça agora Tá meio louca Agora Pera aí A carroça Ou Quem está Conduzindo Ai caraca Vamos matar o Bambi Vamos lá Vamos lá Conta o bambi Para um pouco Segura ele pra parar Completamente em carroça Galera, eu vou fazer esse jogo Também em live, mano Vou jogar ele de novo em live De novo não, tipo, eu tô fazendo Gameplay aqui no YouTube Pra ficar mais organizado aqui no YouTube Vou fazer só o modo de história aqui do jogo Aqui no YouTube Mas eu vou também jogar ele de novo no Facebook Fazendo live, então se puder Nos sigam lá na nossa página no Facebook É Stargame Oficial Com dois L's no final Está na descrição da gameplay também Você pode entrar no link Que é GG, mano, GG do G Chegamos ao nosso encampamento Show Esse lugar é perfeito Eu espero que so Senhoras e senhores Nós temos sobrevivido Para agora 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 é hora de prosperar Arthur e eu Vamos para prosperar Em Blackwater Vamos para algo grande Então Micah got você Excited sobre essa feria E aqui estamos Nós todos Muitos errados Muitos errados nos anos Hosea Então, nós mudamos novamente, voltamos ao lado deles, voltamos ao Uncle Sam, em alguns meses, comprar um terra. Eu espero que. Por favor, você só olhe por você. Este mundo tem suas consolidades. Senhoras e senhores, eu vou entrar na cidade local e, você sabe, ver se eu posso fazer um pouco de negócio. Claro, Herr Strauss. Eu prefiro robar bancos para usery. Ele parece mais dignificado, de alguma forma. Agora, todos, coloque seus ferramentos por um momento. Come on, gather around. Quickly, agora. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas nós estamos seguros agora, e nós estamos muito mais pobres. Então, é hora de todos para chegar a trabalho. Cheg a trabalho, mas não se preocupe. Lembre-se, nós somos trabalhadores. Laid off when they shut down our factory to the north. Agora, sai lá e veja o que você pode encontrar. E aí, senhor, reverend Swanson, essa é a sua espécie. Agora, seja sensível lá fora. Agora, as pessoas têm sua tenta preparada, Sr. Morgan. Vem comigo. Vocês dois vão estar preparada brevemente. Vamos colocar você aqui. Eu tenho certeza que tudo vai ficar bem, Sr. Grimshaw. Deve ser, a maioria das suas coisas do Blackwater foram salvadas. Tudo além do meu dinheiro. Oh, não me lembre-me. Bem, nós sempre podemos fazer mais dinheiro. Nós vamos ter. Sra. Jackson, eu já vi uma coisa com mais sensação comum do que você. Fique-se bem. Caraca, a mulher é brava. Bom, beleza. Durma e barbeia-se ou troque de roupas. Beleza, aqui é nosso acampamento. Capítulo 2. Mirante Orsechói. Orsechói. Orsechú. Uma coisa assim, galera. Me desculpem, não sei inglês muito bem. Não sei nada, praticamente, mas vamos lá. Bom, nosso acampamento. Não vamos nos barbear, parece ali, tomar banho, né? Hoje é sábado, eu tô gravando no sábado aqui, mas vou postar no domingo. Tô postando no domingo o vídeo. Você concluiu, Capítulo 1. Certo 1. Corriu no oeste, para algum país mais bonito chamado The Heartlands. Eles foram tão longe do oeste há muitos anos. O Dutch parece um pouco melhor. Os olhos estão esparclando uma vez mais. E eu posso ver que ele está pensando um pouco mais claro. Eu acho que todos nos sentimos um pouco mais felizes. apesar do Blackwater and that whole mess. Mano, o cenário está muito mais bonito, cara. Parece que o Pará-da-Neve. Yeah. Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm going to read a book. I'm going to read a book. Show de bola. Compendio atualizado, câmera. Yeah. Vamos lá, galera. O acampamento da sua gangue é mostrado no mapa por... Ah, tipo um Y, man. Beleza. Show de bola. Arthur, meu garoto. Meu garoto querido. O que está acontecendo? Nada. Nada de tudo. Para a primeira vez, em semanas, nada. Nada de tudo. Nós somos livres. Nós somos livres para planejar nossos próprios futuros uma vez mais. Eu espero. Eu espero, Dutch. Você mantém a fé, Arthur. Você sempre mantém. E eu não estou perdendo agora. E são incluídos, armoules de munição, provisões e mantimentos de vida. Pode ser encontrado no acampamento. Os níveis atuais são exibidos quando você está perto da caixa de doações. Hum, caixa de doações. Interessante. E são várias missões para nós na história, mano. Oi. Ah, sim. A caixa de doação, no caso, é aquela caixa que ele falou. Que todo mundo ali tem que trabalhar no acampamento. E sempre tem que contribuir para o... Todo mundo tem que trabalhar fora do acampamento para arrumar dinheiro. E contribuir com alguma... Pelo menos uma parcela. É pequena parcela aí para o acampamento, entendeu? É tipo o dízimo que você dá para a igreja, né? Nesse estilo. Aqui tem a comida, que tem o garfo ali, né? O rango, a boia, vamos dizer assim. Eu quero fazer a barba, mano. Aqui, a barba acho que é aqui, mano. Deixa eu ver. A paradinha... Eu vi um filme de faroeste, foi ontem, cara. Eu vi uma paradinha de se barbear e cortar cabelo. Cadê? Mano, o gráfico está lindo, cara. O jogo está magnífico. O que esse cara está fazendo aqui amarrado, mano? Oce, o sangue bom. Oce, o sangue bom. Sou eu mesmo. Isso aí. Eu estou com fome, coitadinho, mano. Coitadinho do cara, velho. O cara está com fome, mano. Você não é um bom juiz de carácter. Bom, galera, acho que... Ah, aqui, peraí, peraí. Aqui tem boy aqui, mano. Esse tem boy aqui, não dá para comer nada aqui, não? Não, não dá para comer nada. Pegar, vamos lá. Bebida? Hum, aí sim, mano. Estou com sede aí. Ah, vou beber na sua cara, na sua frente, ó. Ó, seu otário, ó. Está com fome? Está com sede? Hum, que delícia. Hum, hum. Que delícia. Que delícia. Sou muito ruim, velho. Na moral. Que delícia, galera. Que delícia. Vamos entrar no nosso mapa aqui, galera. Vamos ver aqui as nossas missões. Tem a missão perto aqui, ó. Deixa eu ver o nome dessa missão. Tio. Tem a missão chamada Tio. Tem outra aqui, ó. É Reverendo, Swanson. Beleza. E tem outra mais para cima. Lá em Valentine. Javier Equidia. Equidia. Beleza. Galera, supercos minutos. Deu 39 minutos. 40 minutos de gameplay. Acho que já é um... É, já é bastante. É isso para não prolongar muito. Na próxima gameplay, vou mostrar a vocês aí como faço a barba. Tomo banho. Come, me alimento. Faço as missões aí que tem para fazer no modo história. Beleza? Lembrando, estou fazendo live também no Facebook. Então, nos siga lá na nossa página no Facebook que ajuda demais. Também temos nossa loja de roupas personalizadas. Se você tem um desenho aí que quer colocar na sua blusa aí, mano. É só entrar aí no nosso site aí embaixo aí. Está na descrição também a nossa loja de roupas. E tamo junto. Muito obrigado pela audiência de vocês. Meu nome é Vitor Oliveira e vamos encerrar essa gameplay por aqui. Amanhã tem mais, com certeza, sem falta. Então, valeu pela audiência mais uma vez. Tamo junto e fui.